Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é Renato jogando com mais um vídeo de Genshin Impact para Play 4 E vamos continuar o nosso jogo Deixa eu ver se tem uma coisa para orar, que eu até esqueci Ah, eu sei o que eu posso fazer para gastar isso aqui Deixar tudo já pronto Quase juntando para pegar esse personagem aqui, que eu vi que vai ser muito bom para mim Detalhe Bom Detalhe, um garoto, viver entre os lobos, no reino dos lobos, mudar a civilização É age como relâmpago, bom, é ele que eu vou precisar para poder usar alguém de relâmpago Beleza Tem um negócio dessa fumacinha aí que eu não entendi, mas beleza, vamos continuar aqui Ah, só para avisar, deixa eu ver O personagem que eu adquiri novo Ah, ele é fogo Eu adquiri na... Oh, ela tem uma espada grande Vou deixar logo aquela com ela Eu adquiri na gacha, né, no GP de personagem, aquela que eu estava no início Acabou que deu tudo certo Beleza, vamos ver, vamo-nos Vamo-nos, 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 vamo-nos Pronto, minha amiga Sextra ponta para Vamo deixar ela aqui por enquanto, no 20, que eu não vou utilizar, então Só equipe a arma dela numa emergência Vamo fazer a nossa missão logo Não, eu ia ali, né, mas... isso me parece forçado, eu já entendi Uma mão é muito laçante, mas eu não vou conseguir ler tudo Tá falando sobre o livro, que a gente leu todos Do planador, né? Desde que a gente vai aprender alguma coisa a mais, né, do planador. Espero que tenha, né, tipo, planar mais alto, ou ganhar mais velocidade, alguma coisa assim. Isso seria bom. Caraca, deu um livro errado pra gente, ela deu um livro de conto de fala, vendo o livro de manual de vinho. Ah, vira, eu vou realmente pra querer ver. E não com o livro de manual. Tá, seguir a rota marcada. Tá, seguir a rota marcada. Tá, seguir a rota marcada. Só isso? Tá, beleza. Agora a gente já sabe que a nossa missão vai voltar pra lá. Opa. Esse barulho é que tem algum inimigo por aqui. Não é? Esse barulho de alguém nas pretas. Sabe essas nevoazinhas aí? Opa. 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 Opa, achei! Achei você, tá por aqui, opa, olha lá, se queimou, haha! Viu né, ali ele tava escondido, sabia, falei que tinha algum bicho ali, tava achando muito estranho. Oh... Acho que aquilo não tem mais o que explorar, né? De repente tem uma missão secundária aqui ó, vamos ver aqui. Olá viajante, você quer contar uma história de Veneza? Hum... Vanessa? De Veneza? Sim, o Cavaleiro Galante, a história dele bonitinha, blá 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 blá. A história dele é realmente fantástica, nossa que legal! É... Preciso de me apresentar... Tá, ele me deu alguma coisa? Ela me deu... Eu pedi pelo baú, né? Tá. Vou chamar sobre a grande árvore... Ah, então não me deu, grande árvore... Então fica a próxima vez, o que é Celestia? Ah... Mortais, faz a ideia de como está a espada de Celestia, blá 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 blá... É... Acho que ela me deu alguma coisa... Carpezinho... Ah tá... A diária... É só pra conhecê-la, a do Pássaro e da Música... É só pra conhecê-la, a do Pássaro e da Música... Ah, tá tranquilo... É só pra conhecê-la, a do Pássaro e da Música... Prédestinação... Protótipo de Rancor e Favones... Recomendado nível 18... Depois eu vou fazer isso pra ver... Esses eventos aqui... Hum... Tá gravando... Sim... Tá... Eu pego... Só me avisar que eu pego... Lavar o que? Lavar o que? Eu vou lavar... Tá... Aí... Vamos lá gente... Deixa eu ver onde eu parei... Hum... Tá... O que que eu ia fazer... Acabei me distraindo... Personagem tem alguma coisa... Hum... Só seleção de personagem... É... Eu tô vendo... Dar uma aprimorada nela... Dezessete... Ah... Tá... Dezenove... Dezenove... Tá... Deixa ele... Jogar nela... Dar uma aprimorada nela... É nela... Dar uma aprimorada nela e nele... Mas primeiro eu vou aprimorar... O trio... Porque é o trio que né... É o trio que eu costumo usar... Beleza... Dezenove... Dezenove... Depois eu vou ver quando eles chegarem no máximo o que acontece com eles... Tá sem rolar o vídeo... Vamos... Dar uma acelerada... A gente tem que ir pra cá... Né... Então eu vou chegar aqui ó... Pronto... Vamos pra lá... Pra ver se a gente tem alguma coisa pra receber... Uhum... 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 Eu nem fui na parte do comércio... Tá... Eu vou adiantar logo dela aqui... Depois eu volto pro comércio... Um... Tchau, tchau. Tem esse pessoal aqui, depois eu vou conversar com eles. Olha ela aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já fez esse recurso antes. Depois de passar a fase final, eu vou ter licença. Beleza. Tchau, tchau. 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 Agora tem uma coisa Acho que isso aqui tem uma coisa de controle Acho que tá aqui Anúncio, e-mail, horas, just Controle Configurar controle Salto, menu Abrir menu Da Paimon R2 R1 Correr, R2 e tal Triângulo Supremo Bola, ataque normal Quadrado é para ação X é para Soltar Alterar menu, escolha, ajuste Alterar menu, mira Bate-papo Select bate-papo com transmissão online Então é isso mesmo O negócio de gráfico Agora tem que ver Gráfico Ah não, isso aí não vai alterar nada Tem que ver livro Falando sobre O voo Ah, livro de veneza que a gente pegou Opa Agora o terminal É, nada assim demais Beleza Tudo pra lá Tinha alguém Não, né Tranquilo Tranquilo Sereno Com calma e elegância Vamos lá Vamos lá Onde eu tenho que ir O negócio é ali do lado Será que não tem nada que eu possa Vamos ver Não tem que mudar Ah, tem ali Ah não, mas aí Mais perto por aqui mesmo De repente é esse aqui Será? Vamos ver Nossa, tá de noite Ah, se a gente falar Que eu aprendi A controlar o tempo Deixa eu ver aqui Como é que era Vamos ver Negócio de tempo Mapa Eventos Conquista Missões Ajuste de equipe Aqui Hora Aqui 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 tu pode ajeitar a hora Aguardar Horário atual Dia, dia Noite, noite Ajeitar a jantão Igual o Skyrim Skyrim também faz isso Deldas Kroos Tem alguma coisa Aqui Não, né Se eu ver De repente Vai aqui Vai lá Só ir do foco Agora a gente vai ter uma lutazinha boa Vai o Termal De repente O que eu vou fazer Vou dar uma acelerada Nessa luta Sabe como Usando a minha Feiticeirazinha Dentro da terra Opa Essa casa Aqui Liberei Volta do teleporte Alá Agora fica muito mais fácil Ele tá aqui Chegando Chegamos Deve haver algumas pistas Sobre o Raptor aqui A irmã da catedral colocou umas marcas Até também Um artefato Que ele Use sua visão elemental Pra manter Seus olhos abertos Na busca da pista Manter pressionado L1 Para a roleta E usar a visão elemental Beleza Beleza Just a plain old tree branch Está tarde A irmã da catedral colocou Um artefato 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 . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você não pode se manter com mim! Eu estou fora! Vá, vá, Ferry! Além dos rádios, tem um monte de engraçado de pessoas também! Apesar do tipo de vinglider que eles têm, eu diria que esse ponto é com o Raptor. Eu vou chocar aqui e ver a ponta para o meu poder liberado. Vou trazer alguma coisa para lá. Espera, agora vamos ver se é para cá. Ah, olha onde estamos! Não há mais marcas de elementais na frente. O poder elemental do arte de falta deve ter esgotado. O Raptor deve ter percebido que as marcas deram sua posição e deve ter percebido as marcas e deve ter revelado sua posição. Normalmente para esperar até que o efeito desapareça para não poder escapar. E não vai conseguir escapar atrás dele. Vambora! Voar era uma recompensa de coragem. Desafio single player. E não vai conseguir escapar. E não vai conseguir escapar. É isso mesmo? Apenas que a gente tivesse feito errado. E não, talvez eles considerem mais um deles. Bem, vamos lá blev foco. Quer que ele fale do são. É isso mesmo. Obrigado. Então nós vamos murder frig um procurador. São a fazer que ele tiver6 combinações pra não poder dividir a cura. Então vamos abrir. É isso mesmo. E depois eu venho aqui. Vamos ver se a gente pega esse cara logo. Para não complicar para o nosso lar, a gente conseguiu salvar a nossa aldeia. Aldeia! Vamos ver se a gente pega esse cara logo. A gente vai fazer o teste então. A gente vai fazer o teste então. Vamos lá. Use ao redor das cortinas de vento para se manter flutuando. Enquanto você esquiva de ataques inimigos. Se você jogar bombas enquanto estiver planando. Derrote todos os inimigos dessa maneira. Vamos ver se a gente pega. Tchau! Boa! Vai nele, se tais! Boa! 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 Você passou por isso! Haha, você é um natural! Eu sabia que você estaria bem! Tudo o que está faltando agora é pegarmos um Raptor! Vamos lá! Não! Os sete elementos são... Tais, Hidro, Tais, Vete, Teivete, Hidro, Pyro, Crio, Gelo, Ameno, Electro e Dentro! Vamos lá, estamos acabando! Então gente, eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente continua Pra poder encerrar essa parte aqui Matando o nosso inimigo! Pra não ficar um vídeo muito grande que já chegamos a 40 minutos, beleza? Um abraço, até a próxima! Valeu!